essa tua você já me contou isso pessoalmente outras vezes, que você tinha muito claro essa visão que aquilo tinha muito valor para o torcedor do Santos, que aquilo geraria um engajamento muito legítimo e eu vou trazer aqui, acho que muitos de nós aqui assistimos pela Netflix, o The Last Dance que foi o registro da última temporada do Chicago Bulls com o Michael Jordan e veja naquele ano em 98 você pode ver uma equipe gravando praticamente tudo além do jogo, treino, bastidor gerando histórias incríveis ou seja é uma uma comparação muito próxima do que você também via para essa época com detalhe hoje o Chicago Bulls ainda ganha muito dinheiro com aquele conteúdo com as histórias do clube que são registradas o Bruno deu um ótimo exemplo aqui de uma oportunidade que o Vasco não quis se aproveitar mas ele viu um grande valor e foi lá fez e teve uma plataforma de streaming para fazer essa distribuição ou seja eu acho que são dois componentes muito valiosos que essa gestão do Fernando sai de partida com uma visão muito clara primeiro o conteúdo do Santos é riquíssimo segundo aproximar o torcedor e perguntar ao torcedor o que você quer como você quer você quer a camisa feminina assim torcedora você quer a torcedora com esse outro layout torcedora o torcedor como é que ele quer ter a experiência na chegada à Vila Belmiro que tipo de conteúdo mais agrado enfim há uma infinidade de questões para se coletar em tempo real desse torcedor com a tecnologia hoje e eu acho que essa vai ser uma mudança fundamental rápida e de muito resultado que o torcedor vai perceber o valor da inovação rapidamente com essa nova gestão e eu tenho mais uma vez aqui o privilégio de participar com vocês nesse papo dessa hora e meia aqui muito agradável muito enriquecedora ter o Bruno como um grande parceiro e referência quando a gente fala em inovação com cases muito importantes de contribuições muito importantes para o futebol brasileiro vem dando até hoje com suas publicações então quem tiver a oportunidade de acessar o site do Bruno Maia e entender um pouco mais dessa hora e meia durante um livro que ele acabou de publicar a inovação vale a pena ainda mais agora no Black Friday que está com promoção então fazendo um merchan aqui para o nosso amigo Bruno vale a pena porque todos nós fazemos parte desse século XXI de redes sociais onde atenção é uma moeda valiosíssima e esses são conceitos que essa gestão assume de partida e só por isso já gera um diferencial enorme em relação a como o Santos deve se comportar nos próximos anos além de um grande clube do futebol mundial como uma organização de mídia que faz gol fica aqui o meu agradecimento ao Fernando presidente ao Caio obrigado contem sempre com a gente o que é o o o o